O atendimento é especializado para quem busca resolver conflitos de natureza imobiliária. O Posto de Atendimento Pré-Processual Imobiliário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais permite democratizar o acesso à justiça e a cultura da conciliação. A iniciativa é um dos serviços vinculados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC de Belo Horizonte. No lugar de ajuizar um processo, pode tentar uma conciliação perante esse posto, esse papre, e obtida a conciliação, ela é homologada pelo SEJUSC. Então, nós atendemos do ponto de vista pré-processual, para evitar que seja instaurado um processo, e o acordo feito é desde já homologado, vira uma sentença. Então, as partes simplificam o procedimento neste caso. De agosto do ano passado até agora, por causa da pandemia da Covid-19, o atendimento tem sido de maneira virtual, o que permitiu uma ampliação nos serviços e o consequente aumento das conciliações. O que o papo está fazendo, e a justiça nos deu a val, foi justamente de fazer as audiências através de plataformas digitais. Com isso, a gente consegue uma eficácia muito grande, porque às vezes você tem condomínios que nem são de Belo Horizonte, são de outras cidades, que teriam que se deslocar, mandar um representante, alguma coisa nessa espécie, e isso facilitou bastante esse tipo de negociação. Leva em média 15 dias para acontecer uma audiência em busca de uma solução de conflito imobiliário por meio do SEJUSC em Belo Horizonte. Desde que o procedimento passou a ser feito de forma virtual, o posto de atendimento já realizou mais de 800 audiências, uma média de 10 por dia, e a taxa de acordos ficou em mais de 80%. Quando você aceita uma negociação online, você está realmente interessado em resolver aquela questão. E muitas vezes, quando você tem em uma audiência presencial, aquele deslocamento que você fez, aquilo tudo que você fez, às vezes depende até de uma segunda, terceira, quarta pessoa, e você não consegue reunir todos naquele mesmo momento. E no online, você consegue tranquilamente fazer essa audiência com todos os participantes. A solução consensual de uma demanda que envolve uma questão condominial, uma dívida ou conflito de interesse, representa celeridade e economia de tempo e dinheiro, não só para as partes envolvidas, mas também para o próprio judiciário. O serviço é totalmente gratuito, não tem nenhum custo para os envolvidos, e o trabalho é mantido pelo SECOV-CMI como uma proposta de auxiliar a todas as imobiliárias, a todos os administradores de condomínio, a todas as pessoas que tenham dívidas e que precisam de uma solução mais rápida, mais célebre, e que possa atender os anseios de terem um conflito já solucionado, antes mesmo disso virar um processo.